TVR Esportes, um oferecimento, Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, está em campo mais uma edição do TVR Esporte. E começamos o programa de hoje falando de eleições. Calma aí, não estamos falando do horário eleitoral gratuito. E sim das eleições do Esporte Clube São Bento, isso. A eleição da diretoria executiva, que o Conselho Deliberativo está propondo um referendo para que esse mandato da atual diretoria seja prorrogado até junho do próximo ano de 2015. Então, para nos explicar um pouco o que é Conselho Deliberativo, para nos explicar um pouco sobre esse referendo, vamos receber aqui a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube São Bento, William Alves. William, tudo bem? Prazer, William, obrigado. Prazer, é todo meu. O William, que é presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube São Bento, né? Então, William, primeiro para que você, telespectador de casa, entenda, William, o que é o Conselho Deliberativo? Então, o Conselho é o órgão colegiado do clube, digamos assim, composto pelos sócios, né? Então, agora em outubro, por exemplo, a gente vai ter a eleição para o Conselho, e todos os sócios aptos, aqueles que têm um ano de associação, estão com a mensalidade em dia, vão poder concorrer à vaga no Conselho. E o Conselho, como o próprio nome diz, delibera o que a diretoria executiva vai executar. Então, é o Conselho que, no final do ano, recebe o planejamento da diretoria para que seja aprovado, as contas, né? O Conselho Fiscal emite o seu parecer, o Conselho Deliberativo delibera sobre esse parecer, se vai aprovar ou não. Então, o Conselho é o órgão que, depois da Assembleia Geral, é o soberano, né? Depois dos sócios, da Assembleia Geral de Sócios, é o Conselho que delibera as ações do clube. A grosso modo, porque o clube tem a diretoria executiva, que geralmente é a que todos conhecem, conhece o presidente executivo, né? Que é quem aparece na televisão, por bem ou por mal, e poucos sabem que existe o Conselho Deliberativo. Então, a grosso modo, talvez você me corrija, se eu não estiver correto, para que o povo possa entender um pouquinho melhor, o Conselho Executivo, que no caso é a diretoria executiva, que todo mundo conhece, né? E o Conselho Deliberativo seria como o prefeito e a Câmara de Vereadores? Sim. Porque o Conselho Deliberativo é que acompanha, que policia, que fiscaliza as ações do Executivo? Exato, e até mesmo tem essa semelhança no caráter legislativo, né? Por exemplo, quando dá a mudança, a reforma do Estatuto, foi o Conselho Deliberativo que fez o estudo, fez a proposta, e depois levou para os sócios já tudo formulado, como se fosse um projeto de lei, digamos assim. Então, bom, agora que você entendeu um pouco mais, né? Que a diretoria do clube existe, o Conselho Executivo e o Conselho Deliberativo, nós vamos entrar no assunto, então, da eleição do clube, né? Que as duas, os dois conselhos, a eleição é na mesma data, né? No caso, né, William? Isso, estatutariamente, a eleição da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo é na mesma data. Tá, então, esse mandato do Conselho Executivo, assim como também do Conselho Deliberativo, da atual diretoria do Esporte Clube São Bento, ela se inspira no dia 11 de novembro, agora de 2014. E o Conselho Deliberativo, o qual o William Alves preside, propôs, né, propôs aos membros do Conselho, e foi aprovado por unanimidade, é isso, né? Exato. Um referendo para que essas eleições sejam prorrogadas, né? É isso, William. William, para que o telespectador possa entender melhor o que exatamente aconteceu e por que desse referendo. Exato. O que, após o acesso, bravamente conquistado em campo, Bravamente. Lá em Catanduva, né? A gente, na volta, a gente já veio pensando no ano que vem, né? E um dos pontos que a gente tinha uma clareza de que ia dificultar bastante o trabalho de formação de uma nova equipe, uma equipe competitiva, busca por patrocinadores, era exatamente a questão da diretoria executiva, porque pela data estatutária com outubro, quem assumisse em outubro, em outubro o time já tem que estar preparado para começar a treinar, né, como foi no ano passado, para que tenha aí uma equipe competitiva. Então, a primeira ideia que se teve era de uma prorrogação desse mandato. Tinha uma disposição da diretoria executiva, mas tinha-se um medo, um sentimento ruim, digamos assim, de parecer um golpe, né? Então, o Conselho Deliberativo, usando suas atribuições, fez essa proposta. O Conselho Deliberativo fez essa sugestão à diretoria executiva, e o Conselho, tendo um ok da diretoria que tinha essa disposição em continuar, a gente convocou o referendo para que o sócio seja consultado. O sócio vai referendar essa prorrogação ou não. Em um sócio dizendo sim, a diretoria permanece até junho do ano que vem. Em um sócio dizendo não, em outubro a gente terá a eleição normalmente, porque a eleição do Conselho já está garantida para outubro, como diz o estatuto. E caso o não vença... E diferente da questão do referendo sim ou não, no caso do referendo sim pela prorrogação, a eleição será em junho do ano que vem. No caso do referendo sendo não, para a troca de diretoria agora, será em outubro estatutariamente. Agora, independente da posição, do resultado do referendo, a eleição do Conselho Deliberativo ocorre esse ano. Ocorre em outubro, exato. Inclusive, fica o convite para todos os sócios que já comecem a se organizar internamente, para participar ativamente desse processo que o Conselho, formado em 2011, até pelo pequeno número de sócios, pela forma como a gente acabou chegando no processo, que não foi a melhor forma, você acompanhou isso de perto e sabe todas as dificuldades que a gente atravessou, acabou sendo formado, diante do pequeno número de sócios, aqueles que tinham disposição, a gente conseguiu formar o Conselho. Alguns até não tinham disposição, a gente teve que convencer para que pudessem participar. Hoje não. Hoje, nesse processo de agosto, a gente vai contar com 196 sócios, já um campo muito maior do que a gente contava em 2011. Imagino que para outubro a gente já vai ter um número maior de sócios aptos, que a diretoria social, que é responsável, nos passa essas informações. Então, a gente conta com esses sócios para que a gente tenha um conselho já. Hoje, felizmente, temos um conselho bastante ativo, mas que a gente consiga reformular para que ele seja ainda mais ativo e consiga propor ações em benefício do clube. O presidente atual da diretoria executiva, o Fernando, ele sempre defendeu a rotatividade, no caso dessa gestão, dessa administração. Embora ele defenda, sempre vinha defendendo a rotatividade e a troca de administração à frente da diretoria executiva do Esporte Clube São Bento, ele ficou surpreso, mas diz que, se por decisão unânime dos sócios, talvez esse o medo de não ficar caracterizado como um golpe, como um tapetão, como costumamos usar, ele disse que aceita. Ele ficou sabendo disso, William, por você, em uma entrevista, em uma coletiva de imprensa, no Sesc, em um evento de homenagem ao centenário do Esporte Clube São Bento, e ele ficou sabendo ali e ficou surpreso. Bom, nós vamos falar um pouco disso no segundo bloco, nós vamos sair para um breve intervalo. Então, no segundo tempo, voltaremos a falar aqui sobre as eleições da diretoria do Conselho Executivo e Deliberativo do Esporte Clube São Bento. Vamos para um breve intervalo, voltamos já, continue com a gente. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários Uma empresa especializada em vendas diárias para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários Uma assessoria diferenciada, que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105 Telefone 15-3388-7006 Há 18 anos, a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniformes social personalizados. Além de estamparia de brindes, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Coral rende muito, é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral rende muito, o original. Olá, estamos de volta aqui agora no segundo tempo do seu TVR Esporte. Estamos aqui contando com a presença de William Alves, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube São Bento, nos falando sobre o referendo que está sendo organizado pelo Conselho Deliberativo para a prorrogação do mandato da atual diretoria executiva do São Bento para o ano que vem. William, então, nós falamos ainda no primeiro tempo que o presidente ficou sabendo na festa de comemoração do centenário no Sesc sobre a possibilidade do referendo. Foi isso? Ele ficou surpreso? Exato, é. Oficialmente sim, porque tinha ali uma consulta prévia nos bastidores, as possibilidades, tanto é que a própria imprensa ventilava já nas semanas anteriores, as possibilidades, a gente estava nesse campo das possibilidades, no entanto, ali se oficializou essa sugestão do Conselho Deliberativo, apesar da surpresa, ele já se posicionou positivamente, colocando exatamente esse ponto que você colocou, de que ele não queria se perpetuar no poder, mas entendia a responsabilidade que ele carregava, até pelo sucesso da diretoria, né? Com certeza. Ou do projeto da diretoria, trouxe essa responsabilidade que eles não poderiam, nesse momento, abandonar. Até porque ele deixou claro que o referendo é uma das ferramentas democráticas, né? Sim. Então, sendo favorável a permanência dessa diretoria, que eu creio nela, não tem nada de antidemocrático, não tem nada de tapetão aí, até por isso a importância de se deixar isso bem claro. Sim, vai ser o reconhecimento dos sócios a esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Porque essa diretoria pegou o clube na terceira divisão, com todas aquelas dificuldades, e hoje está indo para a primeira divisão. E também não é só as motivações, não é só bola rolando, não é só formar time, mas sim porque com as possibilidades que estarão abertas com a chegada elite do futebol paulista, é hora também de colocar ordem na casa, dar aquela última ajeitada ali para que o São Bento entre no campeonato paulista já respirando, sabendo o que vai acontecer, e quem sabe aí em dois, três anos a gente possa ter aí a casa redondinha, arrumadinha, tudo no seu lugar, para que o clube possa viver com mais tranquilidade, né? Claro, William, nós falamos do conselho deliberativo, falamos das datas, falamos tudo. Bom, primeiro o referendo será que dia? No aniversário da cidade, é isso? No aniversário da cidade. A data é emblemática? Sim, a gente prefere, pelo calendário apertado que a gente tem aí, porque em outubro a gente tem que realizar a eleição do conselho, tem as assembleias que vão ocorrer essa semana, então a gente colocou dia 15 aqui, pela data emblemática, também porque as pessoas vão estar mais tranquilas, porque a urna vai estar aberta das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, feriado, dá aquela passada ali no SIC, troca uma conversa com sombentista e já deixa o seu voto. Quem poderá participar? O associado que fez a sua associação há um ano atrás, né? E que esteja com a mensalidade em dia. São o total hoje 196 sócios? 196, imagino que vai acrescentar mais alguém, que acabou ficando fora da lista oficial, mas que tem esse direito, a gente vai chegar aí na casa dos 200, 200 e poucos sócios aptos a participarem do processo. O resultado sai no mesmo dia? Exato, a urna vai fechar às 5 horas, e aí logo em sequência a gente vai iniciar a contabilização. Imagino que em menos de uma hora a gente consiga já fechar a quantificação dos votos e já fazer a divulgação do resultado. Ok, e o conselho deliberativo, o presidente sai à reeleição? Então, primeiro a gente precisa conseguir a vaga de conselheiro, né? Porque tem eleição do conselho, se compõe, e depois o conselho composto que elege o seu presidente, o seu secretário, o seu vice. Então, eu pretendo continuar conselheiro, porque ainda a gente tem muita coisa para fazer. A gente iniciou esse trabalho de reforma do estatuto, tem bastante ainda acertinhos por fazer. E imagino que o clube, na primeira divisão do Campeonato Paulista, buscando vaga para o Campeonato Nacional, é importante que esse trabalho continue, das instâncias do clube funcionando, até para que a diretoria tenha esse respaldo, né? Porque depois de muito tempo a gente vai ter um presidente concluindo o seu mandato. Isso, no São Bento, desde quando eu me entendo por gente, acompanho o futebol na cidade, eu não vi um presidente cumprindo o seu mandato. A gente tem um conselho fiscal atuante, com o Luiz Augusto Andrade, tem o conselho deliberativo atuante, que hoje nós temos lá 14 conselheiros, conselheiras também, também pela primeira vez na história, várias conselheiras, as irmãs Ramalho, a Mariana, a Lígia. Então, são... É isso, o clube não consegue caminhar com uma pessoa se colocando à frente, sendo o herói. É, finalmente, o Esporte Clube São Bento, hoje, tem um conselho deliberativo composto por todos os membros, e também é uma diretoria executiva composta por todos os membros, né? Sim, um conselho fiscal atuante. Exato, então a gente tem todas as instâncias, temos sócios para convocar as assembleias, então, hoje, era aquele, há um tempo atrás, há oito anos atrás, eu tinha esse sonho de o São Bento deixar de ser um time que jogava três meses no primeiro semestre, jogava três meses no segundo semestre, e depois hibernava. É verdade. Lembramos que o atual presidente do Esporte Clube São Bento, ele assumiu o clube em 2011, numa situação muito difícil do clube, o clube tinha acabado de cair para a Série A3, tinha passado por três treinadores, né, que eu me lembro, me corrija, o Willian, se eu estiver errado, José Carlos Serrão, depois veio o Luiz Miller, depois veio o Claudinho Anacleto, e ainda assim o time não conseguiu se manter na Série A2 e caiu para a Série A3, então o Fernando assumiu o time nessa situação complicada, a atual diretoria, assim como também o conselho, quando você assumiu, na atual diretoria do conselho, numa situação muito precária, é desacreditado pelo torcedor, as finanças do clube, muito, que eu participei lá, muito, muito preocupantes, né, muitos processos jurídicos, o departamento jurídico lá, um abraço ao Márcio Rogério, engajado, lutou muito para que isso fosse tudo sanado, com muita paciência, buscando a credibilidade dos pastrocinadores, e com isso, a atual diretoria, né, assim também apoiado pelo bom trabalho do Conselho Deliberativo, conseguiu os dois acessos, e o São Beto vai estrear aí agora, em janeiro, né, salve na Série A1, não é verdade? Então, e para que o time seja composto, por isso, referendo, para que o time chegue seguro, para que a atual diretoria consiga montar um time tranquilo, para que não haja essa transição? É que pela dimensão do Campeonato Paulista da Série A1, contrato de patrocínio, negociação com os jogadores, tem que iniciar desde já, né, se deixar para outubro, novembro, os times já estão montados, você não encontra mais jogador no mercado, você não consegue mais negociar com o patrocinador, e aí as portas se fecham, e aí o resultado, a gente acompanha algumas equipes que deixam, para a última hora, contratar treinador, equipe, acertar com o patrocínio, o resultado, muitas vezes, quase certo, é o rebaixamento, né, então, como a gente não quer isso, a gente acredita que o bom senso dos sócios vai prevalecer, e a gente vai conseguir prorrogar o mandato da diretoria, como sugerido e aprovado pela maioria do, a maioria não, por todos os conselheiros. É claro que esperamos o melhor resultado. É, William, nós tínhamos muitos outros assuntos para tratar, tem outras pautas interessantes, vamos ter que deixar para um próximo programa, porque a sininha já está sinalizando ali, para a gente cortar, então, eu quero que você aproveite o espaço aqui do TVR Esporte, e faça o convite, para que o sócio, possa ir lá participar desse referendo. Sim, e antes do referendo, outra consulta importante, né, que na quinta-feira, agora dia 7, a gente vai ter, dois processos de assembleia, ali unificados, o primeiro, para uma pequena alteração do estatuto, para que o clube se enquadre na lei geral do esporte, para que possa participar desse refinanciamento que o governo federal está prestes a soltar, para que a gente consiga dar uma baixa nessas dívidas da União. Ótimo, isso é importante, a participação do sócio. E o outro, um processo que já vem desde 2012, das prestações de contas da diretoria, do período de 2009 a 2011, que as contas foram apresentadas, e o Conselho Fiscal apresentou o parecer, o Conselho Deliberativo, nesses dois anos, vem trabalhando nesse parecer, e agora vai levar os sócios, para apreciação, e uma possível atribuição de penalidade, a diretores daquela diretoria, por não terem apresentado o documento. A presidência era do Luiz Manente. Isso, os números não batem. Na verdade, os documentos apresentados, não apresentam condições de serem apreciados, tanto pelo Conselho Fiscal, muito menos pelo Conselho Deliberativo. Então, é como se não tivesse entregado a prestação de contas. Essa chamada, essas assembleias, será onde, William, dia, data e local? Será lá no Reduto São Mentista, no Bar do Arnaldo, no Salão Superior. Um abraço ao Arnaldo. E outro ponto também, dessas duas assembleias, é um ponto muito positivo, bem interessante, exatamente desse resgate do clube, é a atribuição, a criação de um cargo de presidente de honra do clube, e a atribuição desse cargo, pela primeira vez, ao Zé Zulanaro. Justa homenagem. Esse grande colaborador. Justa homenagem. Que é esse trabalho, que é importante do clube fazer também, de reconhecer a sua história, de valorizar os personagens dessa história, para que aí a gente, reconhecendo o passado, consiga construir um futuro glorioso. William, eu quero agradecer a sua presença, cumprimentá-lo, dizendo que é um prazer tê-lo aqui, eu que acompanho a sua luta, o seu engajamento, na frente de toda essa movimentação, para que o Esportes Clube São Bento, chegasse até onde está, da sua participação atuante, séria, responsável e brilhante, à frente da presidência. Não estou rasgando seda aqui não, simplesmente é verdade isso, prova, é só ver os resultados, na frente da presidência, do Conselho Deliberativo. Obrigado por sua participação no TVR Esporte. Eu que agradeço, o Flávio do São Bento é sempre esse prazer, e temos bastante assunto mesmo, está chegando o aniversário do clube, que a Associação Vamos Subir Bento, mais uma vez, vai organizar a festa, que desde os 98 anos que a gente vem organizando, e tem a caminhada até São Paulo, e por todas essas atribuições, a gente não conseguiu cumprir, durante o período de Copa do Mundo, até por um pedido da polícia rodoviária, mas a gente vai colocar o pé na estrada, em setembro, até para fazer parte da comemoração, dos 101 anos do clube, vamos até São Paulo, até o Pacaembu a pé, para cumprir a promessa, e celebrar esse acesso. Claro, e nós vamos então, será mais uma pauta para o nosso programa, será um prazer. Obrigado. Então é isso aí, você recebeu aqui a presença, junto aqui do TVR Esporte, e o William Alves, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube São Bento, falando referendo para a prorrogação da eleição do Conselho Executivo. Vamos para o breve intervalo, voltaremos no terceiro tempo, com o nosso comentarista, Luizinho Costa. É rapidinho, continue com a gente. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao hipermercado extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade, ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Vem apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Então estamos de volta aqui para o terceiro tempo do TVR Esporte. Agora vamos receber o nosso comentarista, Luizinho Costa. Professor Luizinho. Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Tudo bem. Professor Luizinho, futebol brasileiro, lastimável o final de semana, a rodada do brasileiro nesse final de semana? Ruim, muito ruim para os paulistas, né? Aliás, eu vim de vermelho, porque o nosso futebol está no vermelho, o bolinho. Infelizmente, o nosso futebol está no vermelho. Esse vermelho Barcelona, degradê, bonito, não? Eu sou a mais nova contratação do Barcelona. Opa, salve, salve. Bom seria, bom seria. Salve. Vamos começar falando o quê? Do Corinthians e Curitiba? Olha, eu não tenho o que falar. Praticamente, eu não tenho o que falar, porque foi um jogo horroroso. Eu não sei como é que o treinador Mano Menezes, ele vem depois de uma coletiva dizer que é, mas agora nós enfrentamos o Curitiba diferente. O Curitiba que já tinha vencido o Grêmio. Espera aí, venceu o Grêmio, mas está lá na zona de embaixamento. É o 17º colocado na posição. Espera aí, jogou muito mal, um jogo horroroso. Sinceramente, eu teria vergonha, se eu fosse, se estivesse jogando esse jogo, eu teria vergonha e iria na sonora depois, eu iria me desculpar com o público que foram ao vivo ali no estádio e que presenciaram na televisão. Horroroso o jogo. Horroroso mesmo. Muito, foi uma rodada de empate só para os times paulistas, com exceção do Santos, que perdeu, Palmeiras empatou, Corinthians empatou e São Paulo empatou. Vamos falar de São Paulo, o jogo de São Paulo, professor, com o Criciúma. Olha, está acontecendo algum problema com o time do São Paulo. Eu não vejo nenhum crítico ser um pouquinho mais áspero com o técnico, o Muricy. Mas, peraí, você está jogando em casa, você está empatando um a um, ele fica até os 40 minutos do segundo tempo, praticamente, com quase três volantes. eu acho que o Muricy está tendo problema com esse plantel. Não é porque ele é várias vezes campeão brasileiro, que é o também que sabe tudo. Está tendo muito problema com esse plantel do São Paulo. O Muricy está tendo um problema, não está conseguindo, não está conseguindo, sei lá, organizar e manejar muito bem as suas peças. Professor, o Pato não desencanta? Não. Apesar que ele jogou bem, errou muitos gols, errou muitos gols. Então, jogou bem, porque errar gol feito que nem ele errou, é complicado. Rogério, Bolinho, meu amigo, o centroavante precisa jogar bem, ele tem que fazer gol. E é o que não está acontecendo. E é o que não está fazendo, porque geralmente, você vê o centroavante não joga nada, passa em branco o jogo todo, mas ele vai lá e faz um gol, oh, que grande gol, que golaço. Então, tem que fazer gol, não é de jogar bem. Centroavante não precisa jogar bem, tem que fazer gol. O Palmeiras, professor, o Gareca insiste em dizer que não, que o time não está desestruturado, que ele não está preocupado, que ele está engrenando o time. É, mas está com problema. O Palmeiras que saiu na frente, conseguiu abrir um a zero, mas depois não conseguiu suportar, manter esse resultado. Aliás, o elenco do Palmeiras, deixa muito a desejar, o Gareca vai ter muito problema com a equipe do Palmeiras. Falar em contratações, está contratando, trouxe aí três argentinos, está buscando mais alguns reforços, mas está muito difícil. No mercado não existe, está complicado. Os bons já estão todos contratados. O Cruzeiro, apesar do empate, está voando baixo, continua líder absoluto. Com certeza. O Cruzeiro, eu assisti o jogo do Cruzeiro, em Botafogo, assisti Curitiba, eu vi todos os jogos praticamente, e vi os melhores momentos de praticamente todos os jogos. A coisa está feia, nós não estamos jogando um bom futebol. Agora, parabéns ao técnico Levy Cup, do Atlético Mineiro, que veio a público e disse, ganhamos sim, mas não jogamos bem. Então, quer dizer, soube reconhecer que o time não está jogando bem. Isso é o que o público quer ouvir. Chega de muita mentira, muita balela, querendo tapar o sol com a peneira. Exatamente, o Levy Cup, porque agora tem o desafio de estruturar o time com a saída do Ronaldinho. Com certeza. E eu vou dizer uma coisa, ele teve um papel muito importante na saída do Ronaldinho, porque o Ronaldinho não ia jogar mesmo com ele. Já não tinha mais perna o Ronaldinho? Não, não, é uma figura decorativa em campo. O futebol, hoje em dia, não dá para você andar em campo. Quando você anda no shopping, na praça, não dá para andar. Dentro do terreno do jogo, ali nas quatro linhas, você tem que correr. O Santos, professor, derrota. Perdeu, mas jogou bem. Eu gostei do jogo do Santos. Perdeu, cometeu um erro, um gol de escanteio, o atacante Rafael Moura subiu sozinho, fez o gol sozinho, cabeceou sozinho, um erro de marcação, um erro de marcação. Mas o Santos jogou bem, merecia até o empate. Professor, por falar em secar, por falar em faltar perna, o Flamengo, o Luxemburgo estreou no Flamengo com vitória, agora, por consequência, já perdeu. Foi só entusiasmo da estreia? É, muitos anos da estreia. Embora não aconteceu isso com o Filipão, né? Não, não, mas o Filipão vai estrear agora no Grenal, do próximo domingo. Mas, era normal que acontecesse uma derrota do Flamengo. E não foi mais, hein? Não foi de 3, 4, porque o goleiro Paulo Vítor pegou tudo e um pouco mais. O Flamengo poderia ter saído lá de Chapecó com uma goleada. E o Fred, apesar de todo o apoio da torcida, continua decepcionando? É, ele entrou. Todo mundo esperava que o Fred fosse desencantar. É, mas ele jogou pouco, viu, o goleiro jogou pouco. Aliás, foi muito bem recebido pela torcida do Fluminense. Aliás, bem recebido, porque o time estava ganhando, né? Se estivesse perdendo, aí o bicho ia pegar. Mas, é, não fez nada. Apenas, já estava decidido o jogo do Fluminense, 2x0 em cima do S. Professor, para eu falar em receptividade de torcida, essa torcida, essa recepção da torcida Fluminense para o Fred, e a do Grêmio para o Filipão, a torcida tem memória curta? Vamos ver até o próximo resultado. Até o primeiro resultado. Vamos ver quando o Fred perder um gol, o Fluminense perder, ou quando o Silvio Filipão já estrear no próximo domingo, diante do Grêmio, e vier uma derrota. Porque o Grenal é um campeonato à parte. Tá, professor, bom, falamos de Brasileirão, só para um resumo rápido, que eu quero ouvir sua opinião rápida, é o Mourinho, falando que a saída do Davi Luiz, do Chelsea, não fará diferença nenhuma. Não, eles não se davam bem, não se davam bem mesmo. Então, é pessoal, não é futebol. Isso, ele não usava o Davi Luiz como zagueiro, era mais como o volante, como o primeiro volante. Aí é coisa mais pessoal. Exatamente, era isso que eu vinha pensando também, eu queria ouvir do professor. Porque o Davi bateu de frente com ele. É isso aí. Bom, professor Lizinho, obrigado pelas considerações em mais um TVR Esporte. Eu que agradeço. Até a próxima. É isso aí. Espero que você tenha gostado. TVR Esporte fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho